E aí galera do canal, beleza? Então galera, hoje a gente vai tá fazendo o jogo da caneta aí, vamos tá tentando um contato aí com o falecido que já tá no mundo do além, os mortos, vamos tentar um contato com os mortos aí, beleza? Espero que vocês gostem, curte, e nós vamos tá tentando um contato aqui, o jogo da caneta, beleza? Isso aqui eu já fiz muito, há muito tempo, quando eu estudava na escola, 14, 15 anos, a gente já brincou muito disso aqui, antigamente o povo brincava muito, mas muito mesmo. E hoje eu vou tá fazendo aqui, tem muito tempo que eu não faço isso aqui, beleza? Acompanha nosso vídeo aí, muito obrigado a cada um aí, que tá chegando aí, que vai fortalecer aí o canal. E é isso aí, vamos lá pro vídeo, vou tá tentando aqui, ver se a gente consegue algum resultado, e o K2 aqui, ó, vocês podem ver, ó, ele tá ligado, beleza? Vou tá só ajeitando ele mais aqui, ó, né? Não sei se aqui fica melhor, ó, que vai ficar melhor, ali é porque ele é sensível se encostar e qualquer coisinha ele dá o sinal. E eu vou tá fazendo o jogo da caneta e o K2 vai tá ali. Vamos ver se eu, se eu consigo um contato, né, pelo jogo da caneta, ou o K2 vai detectar alguma presença de alguma energia que chegar próximo aqui. É, vamos lá pro vídeo, beleza? Aqui, ó, tem a entrada e a saída, o centro, sim ou não, de 0 a 9 e o alfabeto. Beleza? A gente vai começar aqui pela entrada, tá bom? E eu conheço esse jogo aqui e eu tenho três palavras mágicas que ensinaram. Toda vez que eu faço esse jogo, tem três palavrinhas que a gente fala antes de começar ele, beleza? Eu não vou tá falando aqui, aqui eu vou tá falando pra mim mesmo e eu vou começar aqui agora. Nesse momento eu venho aqui pedir licença para entrar em contato com os mortos. se tiver algum espírito, algum morto aqui, por favor, vai pro centro. se tiver algum espírito, algum desencarnado aqui queira comunicar comigo, vai pro centro. Estou aqui para um contato com os mortos. Por favor, se tiver alguém aqui, vai pro centro. Se quiser chegar próximo lá ao meu aparelho, pode ficar à vontade. se tiver algum espírito, algum fantasma que queira se comunicar comigo através do jogo da caneta, por favor, vai pro centro. Galera, eu vou tá tentando aqui pelo menos seis minutos. Se tiver alguma resposta, eu continuo. Se não, eu vou tá encerrando, beleza? Eu gostaria de entrar em contato com os mortos, com algum espírito. Se tiver algum espírito próximo a mim, por favor, vai pro centro. Se tiver algum recado, os vivos, vai pro centro. Se tiver algum recado, os vivos, vai pro centro. Se tiver algum recado, que queira se comunicar comigo através do jogo da caneta, por favor, vai pro centro. Nós não estamos aqui pra afrontar apenas um contato com a lenha. Se quiser passar próximo lá ao meu aparelho, o K2, também comprova que existe alguma energia próxima a mim. Aqui é sério, galera. Aqui eu tô tentando mesmo, um contato mesmo com algum espírito, algum fantasma que esteja próximo a mim, beleza? Aqui é a procura do sobrenatural. Aqui não tem invenção. Aqui se mexer, vai mexer. Se não, não. Vai pro centro, por favor. É, galera. O vídeo deu sete minutos e até agora não tivemos nenhuma resposta. Nada. No jogo da caneta, beleza? Isso aqui é o jogo da caneta que eu conheço, é esse aqui. Eu já fiz muito isso aqui. Já, às vezes, funcionou comigo e às vezes não funcionava. Mas lá na escola onde eu estudava, várias e várias pessoas tinham resposta, se comunicavam com alguma coisa sobrenatural. Porque era muito impressionante como a caneta se movimentava na mão das pessoas. Muito impressionante mesmo. Então eu vim aqui pedir licença para estar encerrando essa sessão. Muito obrigado você que está aqui próximo de mim, que não quis um contato. Peço licença para estar saindo. Então é isso aí, galera. Tentamos aí o jogo da caneta. Já fiz o jogo do copo, fiz o jogo da caneta. Daqui uns tempos, provavelmente, eu vou estar comprando o Ouija, vou estar jogando o Ouija, beleza? E é isso aí. É a procura do sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido mais esse vídeo aí. Mais essa experiência, né? Uma experiência que a gente está tentando em um contato com o mundo dos mortos. Nós não tivemos nada, mas o vídeo está aí. Muito obrigado a cada um que está sempre chegando, sempre fortalecendo. Isso aqui é um incenso, beleza? Já acendi. Muito obrigado mesmo. Só tenho que agradecer a cada um aí que vem sempre prestigiando o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos os amigos. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, beleza? Fui.